A gurizada do grupo de teatro do Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo deu show nesta sexta-feira. Os alunos apresentaram o espetáculo Um Não Lugar na Arte e na Vida dividido em quatro diferentes esquetes que puderam ser vistas nos períodos da manhã e tarde. O maior objetivo desse projeto é trabalhar de forma pedagógica a expressão cênica e corporal. Quem é que não há nofís? Claudete! É a filha da Flávia? Claudete! É a filha da Flávia? Claudete! Quem é que não acha o Marca? Claudete! Quem é que pode brigar com o pai? Aquele! Quem é que vai em direção ao Cumprimento? Claudete! Claudete, pode para a goja!